olá olá meu povo saindo aqui dando aquela fugidinha básica vai pagar a conta para ele no correio e depois das lives a gente fica sem tempo para nada na vida e é assim gente mostrar um pouco da minha quebrada de novo para vocês porque depois dessas lives gente a correria tá grande é live no facebook é live no instagram é live no aqui no youtube e nós vamos criar cabelo branco agora dessa vez vai sair cabelo branco viu 46 anos mas agora vai e aí gente vem comigo vamos dar um rolêzinho aqui na quebrada coisa rápida em evapte voopte ali no correio ali para pagar a conta na lotérica e voltar para casa duas horas tem lá então meus amigos eu tinha esquecido do até do meu pc que eu tinha mandado arrumar deixei aqui no colega aqui já passei no caminho já vim ver meu deus do céu para tirar as coisas que tem no pc 300 conto alguém vocês aí amigãos aí ó tem que botar um tutorial de como limpar o pc mas não é só isso não é que ele não tava ligando na no o meu deus do céu ele tava ligando na cpu sabe eu que acho que deu que desligou e não tava ligando mais mas bora que bora tem que gastar né presentinho para arrumar essa porcaria aqui saem de casa gente só quebrado gente só morro como eu já falei para vocês bagulho aqui é doido tem muito mato onde eu moro isso aqui é bom isso aqui ajuda e tá muito quente aqui em mal a são paulo está muito quente tá sem grau meu carro tá com ar quebrado então a gente tem que ficar cozido aberto e eu morro de medo nós não vamos passar lá não gente já que coisa linda cavalaria é sempre que eu não vejo eles acho lindo demais isso aí não é bonito é só aqueles filmes vai então segue a cavalaria para me filmar o pessoal se eles vêm o pessoal lá acho que eles vão chiar aí queria ver eles ah eles vão lá pelo nosso outro roteiro olha lá gente que coisa bonita olha lá foi não vai ter mais nada ali pra essa hora peraí deixa eu ver se tá parado como que tá aqui pelo amor de deus tá bom bora olha gente a pracinha ó pertinho de casa é bem gostosinha nessa pandemia não dá nem pra trazer ninguém não pra brincar não agora vou mostrar pra vocês o novo trecho aqui que abriu agora ó ficou muito topzinho no comecinho assim né bem novinho bem bonitinho só que aqui só que aqui só dá pra ir a 30 né 30 ou 40 30 parece mas tá da horinha viu ó é 30 aqui a placa tá da horinha ele no instantinho a gente chega ali na copa é um pulo é 3 minutos da minha casa rapidão rapidão desceu já tá aqui ó eu fiz o vídeo aí da copa eu vi que vocês gostaram da minha compra quase morri do coração quase morri do coração mas agora vou fazer de novo porque deu quase mil visualizações então isso quer dizer que foi feedback de vocês foi positivo vocês são termômetro se deu visualização eu repito de novo a cavalaria tá lá na frente sai daí carro que eu quero ver os PM montados lá ó gente que gostoso que ficou esse trecho aqui ó eles fizeram aqui pra desentalar o trânsito aí que fala porque lá pela Barão o trânsito tá grande demais ali onde nós fomos aquele dia você vê a diferença aqui a cavalaria lá na frente desfilando parece o 7 de setembro queria fazer uma casa lá dentro daqueles matos ó Ana pra ficar lá dentro do Matagal bem paz tá vendo Cátia ó aqui também tem mato mulher mas nós não podemos construir queria terreno ali dentro ó tá vendo lá no meio da mata aí sim aí ia ser vida mas não pode essa porra cavalaria ali se eles eu filmo nós que eles vão chiar aí não sabe né vai devagarinho pra mim acompanhar eles lá que eu acho da hora cavalo desfilando balançando o rabo mandou parar agora porque tá vindo carro lá que vai e volta aqui mandou passar mandou passar não que eu queria ver vocês você viu que bonito ainda são educados eles mandou mandar a gente passar eu pensei que nós tínhamos que seguir olha aqui gente que tranquilidade isso aqui é bom pra fazer um culpa de manhã cedo Catiela que é doida por academia ó Catiela dá uma corrida aqui sobe e volta se mantém no peso só eu que tenho preguiça a pessoa é morta coragem de fazer é nada gente eu ia fazer um vlog da noite de passeio eu não tive coragem não eu falei vou filmar eu indo e voltando que tudo a gente filma agora tudo é conteúdo pra o cantinho eita lasqueira no pé da goiabeira gente então ó aqui é aonde vai pra barão acessa a avenida barão ah tá fazendo o que aqui acho que vão fazer uma pontinha aqui pra ligar pra avenida ainda tá em reforma ainda tá gente o tripé no carro balança demais né qualquer balancinha ele balança eu tô segurando pra ver se diminui que eu tô morrendo com essa máscara miserável vou tirar isso um pouco ai senhor aqui ó tem bastante verde tá vendo menino ó ó oi ó 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 Amém 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 Aqui gente, o Mauá Plaza Shopping aqui de Mauá A minha cidade querida Quem ai era de Mauá e mudou Mata um pouquinho a saudade da nossa Mauá velha querida Eu adoro Mauá Amém Amém Quem ai era de Mauá e mudou Amém 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 Gente, estou aqui nas agências do correio aqui de Mauá Tá com a Tá com fila porque Tá restrito o acesso Aqui é o terminal de Mauá Terminal de ônibus aqui do centro de Mauá Aqui é o centrão de Mauá Onde tem o terminal gente Aqui ó Shopping fica bem ali atrás das raves Aqui dá acesso ao Rodonel indo ali por trás E é isso gente Aqui é minha quebrada Estou aqui na fila aguardando O Antônio está lá me esperando Pois é gente, estamos aqui ó Não deu nada certo Correio fechado Correio tá fechado Mas já paguei minha conta na lotérica E agora É Tô indo pra casa Porque não dá mais fazer nada hoje Bora fazer minha live Voltando pra casa Nós já fugimos do centrão gente A gente já pegou aqui A volta que a gente vai pela Castelo Branco A gente vai pela Avenida Barão A gente vai pela Avenida Barão Pra nossa casa E pode pelo Castelo Branco Que é a Avenida do Zaira A gente vai pela Avenida Barão Vamos ver A gente vai pela Avenida Barão Que é uma pessoa que significa estiver escrito sudstةire É uma pessoa queira Vamos ver É até então Querida Se para a vsky Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto